O que é o Felipe? O que é o Felipe? É verdade Gente, eu mudei de carta É até bom mudar porque no final da mágica as pessoas sempre falam Que tu devia ter mudado de carta Então é bom Essa mesmo? É Ok, podia ter sido essa Essa mudou Agora, dá uma olhada Porque antes Pode ver a carta Não posso mudar agora Você quer mudar de novo? Tá na minha mão Você quer mudar? Quero Ok Estou tentando derrubar o cara Sem problema Qualquer uma delas Aqui, vai Deixa seu dedo em cima dela Pela última vez Quer mudar? Quero Você escolhe Ok, você escolhe Qualquer uma delas Você pode ir na carta, tá? Pode ser se entusiasma Essa aqui? Ok Quer mudar? Não Não Ok, poderia ter sido qualquer uma delas Pode Dá uma olhada Dá uma olhada Ok? Eu falei que antes Eu escrevi algo ali Dá uma olhada Pode virar, pode virar Pode virar Mostra? Sim Olha só O nome da sua cara Não, 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 não Não, não, não Me Me Se me estrepei Bicho Acontece Não foi mesmo? Mr. M também já se ferrou Você falou que O nome da sua carta é Rei dos Espadas Caiu rei de ouros Caiu Calma, quer que eu Recografe? Peraí, peraí Faz o seguinte Não, até peço desculpa Mas faz o seguinte Eu vou Mas pode continuar Acontece Até peço desculpas Para vocês Mas só apaga Apaga Pode apagar tudo E aí A gente escreve de novo Melhor assim Que isso? Caraca Que isso? Palma Peraí Que coisa mais maluca Bicho Não, bom Bom Que coisa mais maluca 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 Obrigado.